Cada uma das 436 obras retomadas custam entre 500 mil e 10 milhões de reais. Desse total, 79 já foram concluídas. A maior parte dos projetos estava parada por abandono da empresa contratada para fazer o serviço ou por problemas técnicos. São obras que têm um apelo muito próximo das pessoas, porque são obras de atendimento da população. São creches, são quadras esportivas, são escolas de pequeno porte, centros de artes, são intervenções de saneamento. Principalmente, o maior volume de recursos é nas intervenções de saneamento. Então, são obras que têm um significado muito grande para aquela população que está sendo atendida. E é, digamos, era uma situação muito lamentável que houvesse o abandono daquelas obras no meio do caminho. As obras fazem parte de 1.600 projetos do Programa de Aceleração do Crescimento que estão sendo retomados pelo governo. Pelo menos 70% dessas obras devem voltar a ser tocadas até o meio do ano. Ao todo, o governo vai investir 2 bilhões de reais para a conclusão dessas obras. Há recursos disponíveis e suficientes para todas essas obras. Isso está assegurado já no orçamento e já desde o ano passado. Nós temos disponibilizado todos os recursos necessários para a retomada dessas obras. Nós temos que levar as obras. Nós temos que levar as obras todas as obras! Nós temos que levar as obras.